A Euro 2024 e a Copa América chegaram no eFootball, fala da dona Konami agora, então aqui você pode jogar contra a CPU, então aqui ó, duas opções, Eurocopa 2024 e Copa América 2024. Vamos dar uma olhadinha hoje juntos, sempre tem muita gente pedindo, Lucas, traz vídeos de eFootball, então toma, vídeo de eFootball pra vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos detalhes também, American Cup 2024, tem aqui a fase de grupos, tem a fase do mata-mata e vamos entrar pra ver qual é. Escolha seu time pra este evento, então temos aqui as seleções, tá? Aparentemente com jogadores direitinho, aí ó, olha o Brasil aí ó, o Neymar tá aqui, o Neymar tá machucado na vida real. Marquinhos, Magalhães, Bruno Guimarães, Danilo, Joelinton, Rafinha, Richardson, Bremer, Arana, Arthur, Veiga, Matheus Cunha, André, Fred, Everton, R. Pedro, Arthur, Caio Henrique, será que a gente pode mexer nessa seleção aqui? Nino tá ali também, cadê o Vini Júnior? Cadê o Vini Júnior? O Vini Júnior, ele é garoto propaganda da EA, né? Então por isso que eles não botaram aqui. Ó, deixa eu ver a Argentina, tem o Messi, tá ali, Dybala, Depol, Álvares. Ah cara, também não viu o Rodrigo aqui, hein? Bom, vamos ver se a gente consegue mudar. Começar com esse time, não será possível alterar o time escolhido durante o evento, beleza. Não dá pra alterar a seleção. Agora aqui, momento, patrocinador, uma pausa rapidinho aqui, rapaziada. E lembrando, é para maiores de 18 anos, se você não tem, você tem que pular essa parte, beleza? Molecada, é o seguinte, a Blaze tem um famoso joguinho aqui, Crash. Vocês estão ligados, né? Aqui não tá ligado, eu vou mostrar como funciona. Ó, eu tenho aqui um total de 1.176 e o gráfico tá subindo lindamente. Mas eu não estou participando dessa rodada. Gostaria, gostaria muito. Eu vou botar aqui 200, a gente vai esperar essa rodada acabar. Crashou em 17, foi muito bem, muito bem mesmo. Agora a gente vai entrar de fato. Aqui você tem que ter muita consciência e responsabilidade. Lembrando que o foco aqui, manos, é o entretenimento, tá? Ó, se eu não retirar, eu ia falar agora. Se eu não retirar e crashar, eu perco tudo que eu botei. Então, 200 que eu botei aqui, foi pro espaço. Perdi. Vamos de novo, com mais 200. E o meu total vai diminuindo. Crashou rapidinho, perdi de novo. Quem sabe agora uma boa recuperação. Beleza, gráfico, você tá me escutando. Por isso que eu falo, gente, tem que ter consciência, tá? A gente tem aquele pensamento, nossa, ganhei uma agora, vou ganhar todas. Vou mudar tudo o negócio aqui, não existe isso. Talvez minha última rodada. Botei mais 200. Vamos lá. Depois daquela 17, ele quebrou muito rápido. Porque 17 foi muito bom, né? Mas agora tinha que vir uma alta pra gente conseguir mudar as coisas aqui, velho. Beleza, 2x. Quebrou a barreira 2x, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Talvez um 3x. Boa. Dá pra sonhar com 4, então? 4x, eu fico feliz. Beleza, 5x, então. Tô deixando ir, mano. Deixa o gráfico subir. Aí, ó. Tá lindo, né? Será que eu peguei uma boa, mano? Mano, tô muito nervoso. Tô muito nervoso mesmo. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Ai, retirei, mano. Nossa senhora. Fico muito nervoso. Ganhei 2 mil e terminamos com 2.388. Tá bom demais. E o gráfico continuou, tá? Lembrando que você pode, caso você queira participar aqui, depositar e sacar via Pix, ficando mais simples e rápido pra todo mundo e seguro. Outra coisa legal é que eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana aqui na plataforma. E você pode acessar a plataforma pelo celular e pelo computador. Qualquer dúvida, problema, entra em contato com eles. E o mais legal, se você usar o cupom LOOK, ou então ir direto pelo link na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos da plataforma, tá? Lembrando que isso é para novos usuários. Mais uma vez, para maiores de 8 anos, muita consciência. E lembre que o foco aqui é o entretenimento, beleza? E agora a gente tem direto o evento eliminatório ou então a fase de grupos. Eu acredito que você vai jogando até a fase final. Deixa eu botar aqui então, pra gente dar uma olhadinha, eliminatória. Ok, pra você jogar a fase eliminatória, você tem que jogar a primeira fase de grupo. Não faz sentido, mas como estava aqui disponível os dois, eu pensei que dava pra entrar direto na fase eliminatória. Então, a gente tem que entrar aqui, escolher o nível. Como eu sou lenda, eu vou jogar no lenda, mentira. Vamos de craque, porque, né, vocês estão ligados, não tenho jogado em futebol. E aqui a gente tem a visão geral dos grupos. Temos ali a Argentina, Peru, Chile, Canadá no grupo A. O Brasil tá no grupo aí com a Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Grupo C tem Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. E no grupo B, México, Equador, Venezuela e Jamaica. Então aqui os jogadores entrando por empréstimos. Deixa eu ver aqui esse menu. Mano, eu acho sempre o menu meio confuso, mas vai. Ah, a gente pode usar os nossos jogadores também, além dos jogadores por empréstimos. Então, ó, eu tenho esse Romário. Nossa, da hora isso. Da hora. Então eu tenho o Romário, eu consigo usar ele. Richardson veio por empréstimo. Arthur, Bruno Guimarães, Joel, então Marquinhos veio por empréstimo também. O Neymar, eu já tenho esse Neymar. É o Neymar da Olimpíadas. E temos o Gabriel Magalhães. Deixa eu ver aqui na reserva. Temos o Éder Militão, mas ele tá com a classificação geral mais baixa que o Marquinhos emprestado. Temos o Douglas Luiz aqui, mas, né, ele também não tá tão bom assim. Ó o Rony aqui, velho. Matheus Cunha tá com 94. Tem o Pedro, inclusive. Deixa eu ver se temos não relacionados. Eu posso usar até gente que não é do Brasil? É isso mesmo? Se eu quiser, tipo, meter aqui só pra gente ver. Um Odega. Ah, dá pra fazer isso. Mas daí, né, não vai ficar legal. Agora eu vou falar pra vocês. Um Ronaldinho Gaúcho que seria da hora. Deixa eu ver se eu consigo renovar o contrato dele. Eu não tenho nada pra renovar o contrato, mano. Ah, tem isso aqui. Só pra gente ter o Ronaldinho Gaúcho, então. Tá maluco, hein? Só vou mudar a tática também. Assim ficou bacana, hein? Um reforço, então, de Ronaldinho Gaúcho e Romário. Da hora. Bom, eu queria vir em configurações pra mudar o tempo da partida, mas pelo jeito eu não tenho essa liberdade. Então vamos pra partida pra ver qual é. Brasil e Costa Rica. É, ó, o tempo da partida, ela tá travada em 10 minutos, né? Mano, eles deveriam liberar 3 minutinhos, é o tempo ideal, pra você não ficar... Tá ligado? Não ficar aquele jogo maçante. Vamos ver aqui na entrada pra ver se tem alguma diferença, mas acho que não. O jogo atualizou também, né? Além da gente estar tendo esses modos agora no momento da Euro e da Copa América, teve atualização do jogo. Trouxeram cartinhas novas, eventos novos, mas não tivemos aqui alterações no gráfico, que é uma pena, né? O que eu falo pra vocês, cara. O Konami só, mano, só mete um gramadinho, bonitinho, dá uma polida no gráfico, o jogo já vai ficar com outro aspecto. E aí o Ney chamando a galera ali, ó. Neymar voltou do tempo, né? Pegou a skin dele lá da Olimpíadas do Brasil, quando ele levou o ouro com a seleção brasileira. Trouxe o Romário com ele, trouxe o Ronaldinho Gaúcho, imagina, mano. Esses jogadores atualmente seriam incríveis, né? E vamos lá. Mas já vem o Ronaldinho aqui. Toca ali, Ronaldinho. Vai passar lá. Cadê, cadê? Me dá a opção. O Ronaldinho ficou atrás. O Ronaldinho é brabo. Já deu uma giradinha aqui, perdeu. Só foi eu falar. Cuidado lá, Arana. O Arana marcando aqui. Pô, sai tomando gol não, né? Cara, a gameplay tá bem boa, né? Eu sempre falo isso quando eu tenho jogado... Quando eu gravo... Quando sai alguma atualização do futebol, né? Eu faço vídeo pra vocês. Mas eu sinto que eles estão melhorando bastante. Tá bem responsiva. A velocidade tá gostosa de jogar. O Ney. Passar aqui o Ney, ó. Boa jogado. Nossa senhora! Já começa pra cima aqui, vindo com o Neymar. Esse canteio. O próprio Ney na bola. Cruzamento. Ó, o Ronaldinho não é a dele, né? A cabeçada. Tem Arana. O Ronaldinho foi esperto agora. Se eu passar lá não deu. Tá bela, linda, hein? Agora o Ney. Ah, tá impedido. Que mentira. Tá abalhando tudo isso aí. Tá bela. Ney. Agora Ney. Ai, pegou, velho. Que defesaça. Cruzamento muito forte. Boa. Ó o Ronaldinho passando. Rolão. Ronaldinho. Ronaldinho. Golaço. Que isso. Fala do homem. 1x0. Ronaldinho. Grande reforço aqui, ó. Comemoraçãozinha dos caras. Mano, Ronaldinho, Neymar e Romário. Que maravilha. Só tem que arrumar a numeração, né? Só tem que dar uma ajeitada nessa numeração aí que não tá certa. Mas golaço. Cara, da hora, hein? Eu não sei se o uniforme da seleção brasileira já tava atualizado antes dessa atualização. Se já era esse uniforme aí que eles tão usando na Copa América. Que eles vão usar na Copa América. Mas tá aí, né? Temos o uniforme direitinho também. E ó, o Neymar avançou. Toca no Ronaldinho. O Ronaldinho domina e toma o pé. Nossa, que bolão. É pedido. Que sorte. Quase que a gente tomou no lance seguinte. O impedimento era bem pedido. Uau. Arthur deu uma girada bonita. Capou bem. Boa jogada. Ó o Ney. Romáriozinho. Que defesa, velho. Marfim é esperto agora, hein? Boa jogada. Ronaldinho. Nossa. Mas o Ronaldinho é muito apelão, mano. Perto dos bagres da Costa Rica não tem jeito. Ele é muito apelão. Girou pra cima e metendo o gol. Se liga. O passo foi do Arthur. Olha como ele gira bonito pra cima do cara que veio marcar ele. Aí encaixa. O cara chegando. Guilherme Marana. Nossa Senhora. Descanteio. Vai jogar curto, eu achei. Tem dois ali. Deixa o Danilo marcar. Um. Passou fácil. Cruzou lá atrás. Que defesa. Nossa Senhora. Uma defesaça, velho. Bom, jogando aqui, mano. Já tá no segundo tempo, né? Teve uma coisa que me agradou muito da gameplay. Dessa atualização, depois dessa. Eu acho que a Konami conseguiu resolver um problema que tinha no jogo, velho. Já vinha desde os pés antigos. Que é simplesmente quando você ia passar pra um jogador. Parecia que ele desligava, tá ligado? Ou ele demorava pra responder o seu comando. Você queria fazer ação rápida. Tipo, passar assim, ó. E aí você ia fazer um passe rápido. O jogador meio que... De vez ele respondeu o seu comando. De continuar a jogada. Passando. Ou fazendo lançamento. Ele dava uma pequena travadinha. E atrasava a jogada. Irritava às vezes. E às vezes irritava. Só que, cara. Não aconteceu uma vez comigo. Nesse vídeo aqui. E a gameplay tá muito boa. Tá muito responsiva. É a melhor gameplay que eu já joguei. Desde que eles lançaram o E-Football. É melhor que a do PES 21, inclusive. Tá? E eu, como tenho gravado bastante com o Estrela, tô ligado. Né? Tenho jogado bastante PES 21. Cara, é a melhor. Eles realmente conseguiram, acho que, alcançar uma gameplay muito braba. Muito braba mesmo. Acho que, assim, a gameplay tá boa demais. Tá? Tá me agradando muito. O que falta agora, não sei qual é o motivo que eles não fazem, é dar uma arrumada no gráfico. Cara, faz um gráfico bonito e vai dar um aspecto legal. O pessoal já vai olhar com outros olhos pro E-Football. Tá? Mas a gameplay tá muito da hora. Pelo menos, assim, né? É questão de gosto, né? Tem gente que, talvez, goste de uma gameplay um pouco mais... Um pouco mais lenta. Um pouco... Sei lá. Um pouco menos dinâmica. Eu acho, assim, a gameplay mais rápida, como eles deixaram agora, a responsiva tá boa demais. Tá? Na minha opinião, é a melhor. Aí que eu joguei nos últimos PES é futebol não se fala mesmo. Eles acertaram. Vambora. Hum... Olha o Ney. Lá vai ele. Ah, eu tentei fazer o power shot. Esqueci como faz, mano. Puta a belinha, hein? Romário vai passar. Quase deu pra ele. Ah, tá. Lembrei como faz. Uh, roubada. Ó, que isso, mano. O Ronaldinho tava deixando os caras perdidos. Marquinhos, que roubada. Ai, ai, ai. Golaço. Golaço. Costa Rica diminui com o Kemp. Esse cara ainda joga, mano. Golaço. Olha o calvo ali. Vocês viram? Foi uma saída errada minha. Olha lá. Eu quis driblar com o Ronaldinho. E aí, acabei perdendo a bola. O Kemp apareceu sozinho lá na ponta. E ele finalizou bem demais. O Ronaldinho escapou. Romário. Olha o Romário. Deu ruim. Arthur. Passar o Ronaldinho. Vem o time tabelando. Arthur. Aí é falta. Falta ali. A gente tem Ronaldinho e Neymar, hein? Um juizão marcando falta aí. Os caras ficaram pistola demais. Como assim, mano? Foi falta? Pra que tudo isso? Quanto drama. Será que ele marcou pênalti, então? Ah, foi pênalti. Foi pênalti. Então, o juizão marcou pênalti. Ah, vai o Ney. Será que a gente consegue fazer? Vai o Ney e o camisa 11 da seleção. Golaço. Que isso? Mano do céu. Eu pensei que ia perder. Quando vi a bola batendo na trave, a impressão... Ia pegar na trave e ia pra fora. Mas ela entrou pra gente fazer o terceiro do Brasil. Olha lá, ó. Na qualidade, Neymar. Tum. Foi jogada. Ronaldinho, Romário. Quase que deu certo. Mas era mais um. Magalhães é brabo demais, mano. Final de jogo. Vencemos aqui 3x1, cara. Nossa estreia na Copa América. Ronaldinho duas vezes e o Neymar fechou pra cá. Aí o Ronaldinho sendo aplaudido. Esse reforço nem seria bom hoje em dia, né? Um Ronaldinho gaúcho. Seria maravilhoso, pô. Tem essa ceninha dele dando entrevista também pós-jogo. Aí não sei falar pra vocês se é novidade ou não. Mas tem aqui. Olhando a situação do grupo, então. A gente não consegue ver a pontuação do grupo. A gente vai jogar contra Paraguai agora, tá? Então dá uma olhadinha aqui. O Brasil venceu a Costa Rica. Mas não aparece o resultado dos outros times. Eu não consigo ter acesso aos grupos, tá? Só assim, ó. A gente vê que poderia ter esse detalhe, né? Acho que daria pra eu testar agora no Super Astor, tá? Acho que o crack até que foi tranquilo. Mas aqui tá, mano. Eu queria mostrar mais ou menos como tá a atualização, a gameplay. E os modos aqui Euro e Copa América. Eu foquei mais na Copa América porque na Euro eu tenho mostrado no FC, tá? Posso até fazer outro vídeo depois da Euro. É aqui no eFootball pra vocês, caso vocês queiram. Mas, no geral, eu gostei. Pra mim, o ponto alto foi a gameplay. A gameplay tá muito boa, divertida, responsiva, velocidade boa. Tá gostosa. Ponto negativo do modo, tá? É algumas restrições aqui, como por exemplo. Não posso mudar o tempo da partida. 10 minutos eu acho muito longo. 3 minutos é ideal, tá? 3 minutos sem essa opção no UFC. E, cara, você joga várias partidas. É rapidinho, é gostosinho. Você não fica naquela parada maçante, tá ligado? De, por exemplo, eu queria fazer o campeonato inteiro agora. Se eu jogar todas as partidas do campeonato, depois da fase de mata-mata, eu vou ficar jogando quase 2 horas, eu acho. Sei lá, um tempão. E com 3 minutos de partida, seria, tipo assim, rapidinho. Ia dar pra se divertir e seria melhor. Outra parada que eu não curti muito aqui foi que a gente não tem acesso aos grupos, artilharia, né? É um negócio bem aqui incompleto. Ao mesmo tempo, gostei que eles botaram o modo da Copa América. Achei legal ali que você pode usar os seus jogadores. Você pode, né, como por exemplo, ter o Ronaldinho Gaúcho aqui, o Romário. Ficou legal demais, né? E tem esses jogadores por empréstimo. Isso não é novidade, naquele modo brasileirão que saiu já um tempo atrás também era assim. Mas eu acho legal demais, então vale ser mencionado. É isso, cara. O que vocês estão achando de futebol? O que vocês acharam? Concordam comigo sobre o modo, sobre a gameplay? Comentem aí, beleza? Tamo junto e até mais.